O ex-BBB Nego Di dá uns conselhos para Davi e diz que tudo que não deu certo até agora na vida do Davi foi porque ele abandonou uma mulher de verdade, que é a Manny. Calma, eu vou já mostrar o áudio para vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal para nos ajudar. Pois é, gente. Além dele aconselhar o Davi, ele mandou tirar a mãe dele do foco de negócio de internet e mandou também o Davi dizer para a Raquel e procurar um trabalho que ela como assessora não dá certo. Como faz falta uma madrinha na vida do cara, né, Negrão? Bah, viu? Foi eu querer escantear a veterana? Tinha que ficar com a veterana. A veterana não ia deixar de fazer isso aí. Ô, meu, dá tempo aí, Negrão. Isso aí é a reviravolta que o Brasil gostaria. Vai lá, chama a Manny. Negar, viajei. Vamos para as Maldivas agora, viver a parada, vamos fazer um bacurim. Vai lá, Negrão. E para um pouco, fica off, dá um tempo de rede social, faz umas campanhas, tá, Negrãozinho? E botar umas lentes de contato nessas canjicas aí, tá?